Os impactos das novas tecnologias no mundo profissional estão sendo debatidos no Congresso Internacional de Direito do Trabalho aqui em Fortaleza. Com o tema Os Impactos das Novas Tecnologias no Mundo do Trabalho, o Congresso Internacional do Direito do Trabalho traz à tona as transformações das inovações tecnológicas no relacionamento do trabalhador. Sabendo disso, o TRT da 7ª Região, por meio de sua escola judicial, uniu palestrantes para debater o direito do trabalho na era digital, apresentando experiências de países como Espanha, Portugal, Itália, México e Uruguai, além de juristas brasileiros de reconhecimento internacional. É um tema que está em baile em todo o mundo, se discute justamente a chamada, denominada a Revolução 4.0, revolução tecnológica em que há participação dos algoritmos, há participação da inteligência artificial, se discute até que ponto o ser humano é impactado com essas novas tecnologias. E aqui eu trouxe, a escola judicial trouxe, os grandes expoentes do Brasil e do mundo para falar sobre o tema, para discutir o tema, para se chegar a um denominador comum. O Congresso acontece até esta sexta-feira, dia 24, no Hotel Vila Galé, em Fortaleza. Esta é a primeira vez que um evento desse porte é realizado na capital. Entre os palestrantes, Viviane Vidigal, professora universitária que falou sobre o tema da gamificação do trabalho. A gamificação é o uso de técnicas de jogos para engajar uma pessoa, no caso do trabalho, é o trabalhador e a trabalhadora, para que se atinja objetivos específicos. Então, quando a gamificação é utilizada por uma empresa, pelo capitalista, o objetivo é lucrar. Então, vem fazer a pessoa a se engajar para trabalhar mais e cada vez mais e que nunca pare de trabalhar, transformar todo o tempo dela de vida em tempo de trabalho. Outro palestrante foi o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, que destacou a automação e as relações de trabalho. A necessidade que se tem é de ser regulamentado o artigo da Constituição, que determina a proteção à automação, todos os efeitos decorrentes da automação e, principalmente, agora, a questão das plataformas digitais. Ainda que não seja o caso de considerar que esses trabalhadores não são empregados, de qualquer maneira, eles precisam de proteção.